Pessoal, o governo Bolsonaro julgou o Brasil numa crise internacional com essas questões da queimada da Amazônia. Um verdadeiro absurdo, mas ele vem procurando fazer isso há mais tempo. Tenho pra mim que Bolsonaro faz isso caso pensado. Ele é parceiro dos Estados Unidos e das grandes empresas mineradoras que ele quer ver explorando a Amazônia. Por isso ele briga com os índios, vem desde o início, diz que não vai demarcar mais terra. Ele briga com os ambientalistas, enfim, Bolsonaro acabou por incentivar que eleitores dele do agronegócio fizessem o chamado dia do fogo. Olha que absurdo. Vários deles colocaram fogo ao longo da Amazônia em diversos focos para mostrar que queriam trabalhar, que queriam mais pasto para os gados ou mais plantação de sódio. O fogo se espalhou e Bolsonaro foi responsabilizar as ONGs ao invés de tomar atitude. A primeira atitude era ver quem fez e punir. Imediatamente ver ordens para que combatesse o fogo. Não. Ele desdenhou, disse que os dados eram mentirosos, demitiu o presidente do INPE, gerou uma crise tão profunda e o fogo foi se alastrando. A Amazônia ficou em chamas. E agora o mundo inteiro escandalizado que o Bolsonaro fez ameaça, inclusive, boicotar produtos brasileiros, o que vai gerar uma crise econômica maior. Isso demonstra que esse Bolsonaro não pode presidir o Brasil. Nós temos que arrumar a solução. A Câmara de Deputados agora está fazendo uma comissão externa para poder apresentar as soluções. E a solução que o PT vai apresentar é, primeiro, resguardar a nossa soberania, dialogar com os países para que nos ajudem a combater os focos do incêndio, como o governo da Bolívia agora está realmente fazendo. Nós precisamos fazer aqui para que esse fogo pare, para que a Amazônia pare de queimar, ter uma nova política ambiental. E, olha, sinceramente, não dá esperança nenhuma ter soluções através de um governo como o Bolsonaro. Por isso, o fora Bolsonaro vem ganhando dimensões no Brasil e no mundo. Porque realmente é impossível termos um governo tão retrógrado que prejudica o Brasil em todos os pontos. Mas, pessoal, não vamos desistir, não. Lá na Câmara Federal, nós vamos buscar ajudar. Mas vai pensando isso aí. O fora Bolsonaro, infelizmente, é uma realidade que nós já precisamos começar a pensar para buscar alternativas para melhorar a vida do povo brasileiro. retomar o crescimento econômico, preservar o meio ambiente, fazer crescer, gerar emprego, parar com essa fofocaiada, filho que quer ir para a embaixada, governo que quer vender o Brasil todo, que quer acabar com a nossa Petrobras. Ninguém aguenta mais nesse Bolsonaro. Vamos ficar firmes e lembrar do Lula, que foi esse sim uma pessoa que ajudou muito a conservar o meio ambiente brasileiro. Lula livre, um grande abraço. Fora Bolsonaro. Obrigado. Obrigado.